Hello, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coisa de Fotógrafa. Eu sou a Isis Castro, fotógrafa lifestyle de famílias, e o meu objetivo aqui com o canal é te ajudar a viver de fotografia e ter clientes sempre. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição e dá uma olhadinha nos cards também pra você ver os links que a gente preparou pra você fazer download gratuitamente e melhorar na sua fotografia. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre 5 estratégias pra você potencializar o seu Instagram como fotógrafo. O Instagram é uma rede social que atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, ainda tá muito em alta. Os nossos clientes, principalmente na fotografia de família, os nossos clientes estão usando muito o Instagram e ainda tem uma maneira muito boa de crescer lá dentro, usando as estratégias certas. Tem muito fotógrafo sim, tem muita marca, o Instagram não entrega pra 100% das pessoas, enfim. Mas ainda é uma rede social que a gente consegue crescer muito organicamente, atrair o público certo e você ainda tem a possibilidade de fazer anúncio, investir mesmo, pra que mais pessoas vejam o seu Instagram. Tem algumas dicas que eu queria passar pra vocês aqui. A quinta é a mais importante de todas e pra alguns podem parecer dicas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso resultado final. Beleza? Então, vamos lá. A primeira dica aqui, como eu falei, super simples, mas que muitas vezes a gente usa ou da maneira correta ou não aproveita tudo que essa função permite. Usar as hashtags corretas. Eu vejo muito fotógrafo que usa hashtags erradas, que acabam atraindo um público errado e fotógrafos que ao mesmo tempo usam hashtags erradas e falam que estão atraindo o público errado ou que estão atraindo muitos fotógrafos pro seu Instagram. E aí depois eu dou uma olhadinha rápida e as pessoas estão usando hashtag Lightroom, hashtag Canon, hashtag Coisa de Fotógrafa. Fotógrafos vão pesquisar por essas tags e não clientes. Então, prestem atenção nas tags que os seus clientes usariam, em coisas que os seus clientes pesquisam nas redes sociais ou poderiam pesquisar e coloca realmente tags que sejam úteis pra ele te achar ou pra que ele possa olhar as suas tags e ver que tem a ver com tudo que ele também se identifica, que ele super usaria aquelas tags. Por exemplo, hashtag Maternidade Real, hashtag Mãe de Menina, hashtag Festa de Circo, se você estiver postando uma festa de circo, coloca o tema da festa, coloca a sua cidade, enfim, tem várias hashtags. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas comece a usar hashtags que o seu público pesquisaria, porque através da tag ele pode conhecer o seu trabalho. Segunda coisa, melhore a sua bio do Instagram. Quando a pessoa entra ali no seu Instagram, ela tem poucos segundos pro cérebro dela falar se gostou, se não gostou. Então, não espera, não coloca muita coisa ali naquela sua bio que tome a atenção do que realmente importa pro seu cliente. O que você pode colocar ali naquela bio que faz a diferença pra uma pessoa te seguir ou não, continuar acompanhando o seu trabalho, entrar pra te pedir um orçamento. Coloca as seguintes coisas. O que você faz? Então, eu vejo muita gente colocando fotógrafa de ensaios. Tá bom, quais ensaios? Especifica o que você faz. Então, ensaios de famílias e eventos. Tá bom, quais eventos? Eventos infantis, beleza. Fotógrafa de famílias e eventos infantis. Seu cliente entrou e já sabe o que você faz. Faz casamento? Não, não faça, senão estaria escrito ali. Ou então, e outros, ou algo mais amplo. Se você coloca o que você faz, você começa a atrair pessoas também que estão interessadas naquilo especificamente. Colocar de onde você é. Muitas vezes a pessoa não coloca, você vai receber orçamento de pessoas de outros locais confundindo por não saber de onde você é. Então, coloca a sua cidade ou onde você atende. Ou se você viaja para fotografar, coloque algo que dê a entender isso, beleza? Coloca um contato. Então, pode ser o seu e-mail, o seu telefone. E coloca um link, gente. Aproveita isso, essa possibilidade de colocar um link ali. Leva a pessoa dali para entrar em contato pelo WhatsApp, ou para entrar no seu site, ou para ver um vídeo que você postou no YouTube com os bastidores de uma sessão. Leva a pessoa para algum link interessante, beleza? Então, ajeita sobre isso, vai fazer muita diferença. A terceira dica para potencializar o seu Instagram é use os seus stories. Publica coisa. Você não precisa virar blogueira, blogueiro, falando Oi, gente, olha o que eu estou almoçando. Não é isso. Publique coisa que os seus clientes gostariam de ver. Coisas que tiram dúvidas deles, coisas que geram desejo dele comprar de você, dele fazer um ensaio, dele te contratar. Por exemplo, mostrar os seus álbuns que chegaram. Não precisa nem aparecer, mas filma o seu álbum. Mostra, tira fotos dos seus álbuns e usa ali como um mini blog, digamos assim, para postar mais fotos desse álbum. Ou você fez uma festa, monta bonitinho lá. Tem vários aplicativos que fazem isso, de fazer várias montagenzinhas para colocar várias fotos. Bota lá nos stories, mostrando mais de um mesmo trabalho. Se você começar, acho que vale muito a pena começar a aparecer porque isso estreita a relação, o cliente começa a te conhecer, pode gostar de você, da sua simpatia. Enfim, o santo bater, sabe? É legal também você aparecer para falar, tirar dúvidas normais, simples. Por exemplo, com quanto tempo eu devo fazer o meu ensaio de gestante? Onde normalmente as sessões são feitas sem ser na minha casa? Que roupa que eu tenho que usar para o meu ensaio de casal? Então, ajuda o seu cliente, usa esse meio, beleza? O stories está bombando mais do que o próprio feed. Então, aproveita essa oportunidade e aproveita que tem muita gente sem fazer. Então, você consegue se destacar como fotógrafo aproveitando o máximo desses stories. Mostrar bastidores também é uma coisa muito legal. Mostrar o making of, como que foi uma sessão. Leva alguém com você, leva um tripé. Dá seu jeito, mas mostra um pouquinho disso também. E eu sei que é muito normal a gente ficar na dúvida do que postar, o que é interessante para o meu cliente. Vai ter retorno? Enfim, para te ajudar nisso, a gente fez um e-book de marketing para fotógrafos, tá? Marketing de conteúdo. Então, baixa aqui, é gratuito e vai te ajudar muito. Tem mais de 40 páginas de muito conteúdo para te ajudar a levar um conteúdo melhor para o seu cliente através das redes sociais. Quarta coisa que também, aparentemente, é super simples, mas muita gente não faz, é marque o local das fotos. Se você não quiser marcar o local das fotos, marca pelo menos a cidade das fotos, tá? Eu sei que às vezes a gente tem um apego com a locação, não coloca exatamente aonde é. Ou às vezes é na casa do cliente, não tem como você colocar o endereço da pessoa, mas bota o bairro, a cidade, porque isso ajuda muito ao Instagram entender. Pessoas que estão naquela mesma região, aí às vezes vê quem seguiu, aí começa a mostrar para a pessoa lá naquele destaque. Então, isso é importante para o Instagram entender e interligar pessoas que podem se interessar pelo seu conteúdo. E também para você aparecer despretensiosamente, digamos assim, para pessoas que estão olhando aquela tag de local e as pessoas olham isso, tá? Então, às vezes você fez um, sei lá, um stories, um stories não, um ensaio dentro de um restaurante. Marca aquele restaurante na foto, porque os seus clientes depois podem estar indo lá para ver quem já comeu nesse restaurante, quais são os tipos de prato, e aí do nada ele vê um ensaio maravilhoso seu que está marcado lá no meio de um monte de foto de comida. Vai ter um ensaio seu e depois a pessoa pode se interessar, ela deve ser daquela região, começa a te seguir, enfim, as coisas vão fluindo. Então, use a marcação de local, beleza? E a quinta dica e mais importante de todas é presença constante, tá, gente? Não adianta postar hoje e depois postar só daqui a três dias ou aparecer vários dias na semana e depois sumir duas semanas e não postar nada. Então, é super importante que você tenha consistência nas suas publicações. aparece lá todo dia, ou no feed, ou no stories, se possível, nos dois, com mais frequência, mostrando coisas diferentes, faz um estudo, programa suas publicações, para você não ter que ficar refém ali de todo dia ter que lembrar de postar. Então, organiza seu feed bonitinho, o que você quer postar, tem vários aplicativos para você programar essas publicações e vai saindo aos poucos sem você nem se preocupar com isso. Então, é muito importante que você esteja sempre presente ali, porque eu vejo muita gente falando, ah, eu quero ter retorno rápido, fiz meu Instagram há um mês e não tem muito seguidor, não tem engajamento. Óbvio que não, tá? A não ser que você seja mega famoso já e acabou de entrar no Instagram e vai todo mundo te seguir, porque eles já estavam te procurando, querendo você naquela rede social. Mas se você está começando o seu negócio e está usando o Instagram, calma, que vai ser aos poucos e quanto mais conteúdo, quanto mais valor e quanto mais coisa legal, né, você colocar ali para o seu cliente, mais ele vai querer te acompanhar, ele vai ativar as notificações, ele vai curtir tudo e aí o Instagram mesmo vai mostrar as suas coisas primeiro para ele. Então, faz isso, tá? Aparece sempre, desenvolve um calendário aí para você não esquecer de fazer as suas publicações, conheça programas que programam as suas postagens para você estar ali sempre presente, porque é isso que faz os seus clientes verem sempre coisa nova e quererem ali, ó, todo dia entrar no seu perfil para ver se tem mais alguma coisa, beleza? E o seu alcance também vai aumentando, aumenta o número de seguidores, aumenta o número de pedidos de orçamento e, consequentemente, aumentam as suas vendas e o seu lucro na empresa, beleza? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de fazer o download do ebook de marketing de conteúdo para fotógrafos, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tem muito, muito, muito conteúdo lá dentro e bem passo a passo. Então, faz isso e não esquece de se inscrever aqui no canal e comentar se esse vídeo te ajudou e quais outras dúvidas surgiram aí na sua cabeça, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!